Olá, tudo bem? E esse vídeo é pra você que, infelizmente, se infectou pela doença covid-19. De uma forma geral, a gente vai ter dois quadros aí. A maioria das pessoas vão ter a doença, vão ter os sintomas de uma gripe normal e uma menor parte vão ter comprometimentos, que a gente já comentou, principalmente febre e insuficiência respiratória, deve procurar o hospital. Por esses dois quadros, a gente deve se preocupar com o quê? Com a precaução, porque a gente não sabe quem vai se comprometer de forma mais grave ou não. Então, o ideal é que o menor número de pessoas pegue a doença. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar se isolar. Então, se você está com a doença, tenta ficar no seu quarto, ter um banheiro reservado pra você, se preocupar com a limpeza dos utensílios de alimentação, com a toalha, com a roupa de cama, separar isso tudo do restante da casa, ficar com uma distância maior entre as pessoas, de preferência se comunicar só por telefone, mas se houver necessidade, ter um distanciamento de um metro e meio entre uma pessoa e outra. E, devagar, esperando passar com o auxílio do médico, a gente tem que estar muito alerta de que não tem como você ficar se tratando sozinho, tem que ter uma pessoa te orientando. E, devagar, isso vai passando. É muito importante a gente se preocupar com a sepsia, com a limpeza de tudo e o isolamento social. Pra que, assim, a gente não transmita a doença pra outras pessoas. Porque você, graças a Deus, não teve nenhuma complicação, mas uma outra pessoa pode ter. Ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!